Item 4. Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2012. Terminativo. Altera dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o programa Universidade para Todos, ProUni, para permitir o acesso ao programa a estudantes que tenham cursado o ensino médio em instituições privadas. Autoria, senador Fernando Collor, Relatoria, senadora Maria do Carmo Alves. Relatório pela rejeição. Passa a palavra à relatora, senadora Maria do Carmo Alves, para a leitura do relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, O presidente já leu o que o projeto fez. Eu vou passar a análise. Compete a esta comissão, em fase do disposto do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, analisar as matérias de natureza educacional, como é o caso do objeto do presente projeto. Ainda por conta do citado RIFS, notadamente no seu artigo 91, tal exame terá caráter terminativo a exigir, assim, manifestação deste colegiado quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto. A esse respeito, a matéria sob exame está sujeita à competência legislativa da União, já tendo sido, inclusive, submetida à análise do Congresso Nacional, em oportunidade pretérita, por meio da medida provisória de número 213 de 2014 ou 2004, o qual deu origem à lei de número 11.096 de 2005, que o projeto pretende modificar. Com efeito, tendo em mente o disposto no artigo 48 da Constituição Federal, não resta dúvida quanto à legitimidade do presente iniciativa. No que tange particularmente ao mérito, vemos a medida proposta com alguma cautela. É que o projeto altera um dos critérios fundantes do ProUni, qual seja, o da concessão de bolsas de estudo a estudantes procedentes de escolas públicas. Essa regra geral é excepcionada apenas pela admissibilidade de atendimento de estudantes oriundos de escolas privadas beneficiários da Bolsa Integral. O que se deflui da lei é uma política de valorização da escola pública com o intuito claro de lhe trazer de volta, no futuro, extratos sociais formadores de opinião que delas se afastaram nos últimas décadas. Ademais, dando o caráter de generalidade da lei, é forçoso apontar o critério baseado na procedência do aluno como o mais democratizante. Afinal, quase 90% dos alunos matriculados no ensino médio estão vinculados a escolas públicas. A opção, pelo referido critério de concessão de bolsas, vale lembrar, não foi aleatória. Há muito o ensino médio das escolas públicas, à exceção das federais e de umas poucas estaduais, frequentado quase exclusivamente por filhos de família reconhecidamente pobres ou pouco aquinhoadas economicamente. A grande parte desse público não tem acesso à universidade pública gratuita e de melhor qualidade, cujas vagas, em maioria, têm sido reservadas àqueles em condições de pagar o ensino privado preparatório para o exame de acesso a essas instituições. Em adição, a maioria dos que têm essa possibilidade econômica acaba se tornando detentora das vagas das melhores e mais reputadas cursos superiores, sonho distante da maioria dos alunos da escola pública. Importa lembrar ainda que, com vistas a assegurar o efetivo acesso dos estudantes socialmente desfavorecidos às vagas criadas pelo PROUNI, o critério de procedência é colaborado por critério adicional de corte de renda familiar. Trata-se, contudo, de difícil aferição e controle que poderia trazer muitas dificuldades operacionais para o PROUNI, não fosse controlada pelo critério de comprovação de origem escolar. Na prática, a adoção da renda familiar do candidato à Bolsa como critério único por ir em risco o efeito inclusivo do programa, sujeitando-a a fraudes e desvirtuamentos. A esse respeito, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União já apontou a dificuldade de controlar o critério de renda, fator em que se detectou o maior número de falhas nas concessões de Bolsas à conta do PROUNI. Por tudo isso, em que pese a correção do projeto quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a proposição aniquila o principal elemento indutor de melhoria da escola pública de educação básica presente ao PROUNI. Por isso mesmo, não vemos mérito na medida proposta, razão pela qual, em nosso sentir, o projeto não deve prosperar. Diante do exposto, o voto é pela rejeição do projeto de lei do Senado, de número 159, de 2012. É o voto, presidente. Em discussão, a matéria? Não havendo quem queira discutir, colocaremos votação. Vamos proceder à votação nominal. Quem está aí? Sim, seja na sua. Muito obrigado. Hi, querida! Está portando? Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Você jáateurs? Obrigada. Obrigada, senhor. Partido muito boa. 만�ca, senhor. Para o curso novo dia, ou� implication da blir pra cápolar, não tem, senhora, estes. Beável presentão até o curso com a pol Reção. A gente no briga está Procontra, T ús deиз one. Sim dê medical今回end buckle e steps for pra eu Neighborrique riro. Carado vai dar uma substances refe, e senhora. Bem, como vota a senadora Fátima Bezerra? Voto com a relatora, senhor presidente. Sim. Sim. Como vota a senadora Ângela Portela? Voto, sim, com a relatora. Pela rejeição, sim. Com a relatora é para ir a ver. Como vota o senador Donizete Nogueira? Com a relatora, pela rejeição. Como vota o senador Lazer Martins? Com a relatora, senhor presidente. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente, até para justificar o voto, acho o projeto na teoria muito importante e interessante. Mas na prática, realmente, conforme o relatório da relatora, nós temos uma questão intransponível, ao meu ver. Por isso, os dois critérios têm que andar juntos. A questão da renda familiar aliada à origem escolar, que é de escola pública. Por uma única razão, acompanho a relatora, a dificuldade que nós teríamos para efetivamente acompanhar e impedir qualquer fraude em relação a essa questão. Por isso, eu acompanho o voto da relatora. Muito bem. Como vota a deputada Sandra Braga? Com a relatora, senhor presidente. Deputado Dario Berg. Dario Berg, presidente. Senador Dario Berg. Com a relatora, presidente. Você já mudou de casa, hein? É o hábito, né? A senadora Maria do Carmo Alves. Pode conhecer. Pode conhecer. Senador Antônio Anastasia. Com a relatora. Senadora Lídice da Mata. Com a relatora, pela rejeição. Senador Blairo Maggi. Acompanhe a relatora, pela rejeição. Senadora Regina Souza. Com a relatora, pela rejeição. Senadora Ana Mélia. Com a relatora e pela rejeição. Muito bem. O projeto foi rejeitado. A jurisprudência. A C. A...